Dentro da Paradox, a gente fala de muitos questionamentos, já falamos sobre transexualidade, sobre HIV. Porque eu já fiz rádio e novela, meu amor. Eu já fiz rádio e novela, tá? Me respeite. Na minha visão, ele é o maior diretor que nós temos de teatro. E aí foi indicada a prêmio. Então a companhia já nasceu sendo indicada a prêmio. Como a primeira dramaturgia. Então foi um ápice. Daí eu não parei mais. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo no canal Entre Meios. Um canal de entrevistas no YouTube com novidades toda quarta-feira. Toda quarta-feira, às 19h, uma personalidade nova, com um papo leve, informal e, por que não, divertido. Já que você está aí, quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações em primeira mão, curtir e comentar. E vem com a gente toda quarta-feira, às 19h. Vem com a gente. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui para conversar comigo, nesse bate-papo bem particular e bem pessoal, Mário Góes, paulistano, ator, diretor, dramaturgo, produtor, teatral e bailarino. É muita coisa e tem mais. Mário, é um grande prazer recebê-lo, é uma satisfação. Sinta-se em casa, a sala é sua. Ele pegou a minha mão e a colocou em seu peito nu. Prazer é todo meu, muito bom estar aqui com você. Muito obrigado. Vamos ver esse papo e vamos ver o que que sai. Vamos ver o que que sai. É uma conversa de comadre na cozinha. Não tenho café, mas tenho um... Tudo bem, eu sei ensinar bem café, porque eu amo café. Eu geralmente começo a entrevista pedindo para o convidado falar um pouco de quem é essa pessoa que está aqui. Por que que eu faço isso? Eu faço isso porque assim, eu entendo que existe uma mística muito intensa em torno da figura do artista. É como se o artista que está no palco, o artista que está na entrevista, ele não tivesse outra vida antes disso. Ou seja, ele paga a conta, ele dorme, ele namora, ele briga, ele casa, ele descasa, ele vai para o supermercado, ele faz faxina. Então quem é essa pessoa antes dessa figura que a gente olha no palco e acha que brotou ali no palco, né? E que não existe nada atrás disso. Então conta um pouco o que é, Mário, de onde você veio, onde você nasceu. Coisas que possam ser ditas. Eu nasci em Santo André, mas nunca morei em Santo André, no ABC. E aí eu passei a minha infância na Bahia, numa cidade muito pequena chamada Remanso. E eu acho que quando pergunta quem sou eu, assim, diz muito sobre essa minha infância, com o pé no chão, muito largado, brincando na terra, lá na Caatinga, no sertão, tá, tá, tá. Comecei teatro muito criança, então o teatro ele me acompanha em paralelo. Assim, tudo que eu vivi na minha vida, todas as minhas fases mais importantes e cruciais da minha vida, os meus marcos, enquanto adolescência, entrando na fase adulta, fase adulta, o teatro sempre esteve presente. Então o teatro é junto ali comigo. Não tem muito como eu dizer o Mário sem o teatro e o teatro sem o Mário. Mas o Mário fora do palco, o Mário fora da escrita, fora de tantas funções que eu faço no meio artístico, o Mário é um bichinho tranquilo, muito quieto, que fica em casa, com a família, largado, com a roupa mais fuleira que tiver, tomando café, comendo pão com manteiga e jogado no chão. Eu sempre troco um sofá pelo chão quando eu tô na casa da minha família. Então ali todo mundo já sabe, já, assim, que eu sento no chão, sento nas muretas. Eu sou assim, esse é o Mário. Olha que desinteressante, né? Por isso que as pessoas colocam o artista à frente, né? Pelo contrário, eu acho super interessante. Essa coisa da infância, eu tenho lembranças tão preciosas da minha infância e que são lembranças que me acompanham em tudo que eu faço. Bom, mas a gente tá falando de Mário Góes, que é uma pessoa que tem, assim, um rol de premiações, é uma pessoa que tem vários trabalhos premiados, monólogos, mais de um, premiados nacional e internacionalmente. É o Mário Góes, que é criador e diretor de uma companhia de teatro chamada Paradoxos. A gente tem o Mário que também tem inserções, pequenas inserções, mas significativas no cinema. A gente tem o Mário da Paradoxos, que tem vários projetos a acontecerem ao longo de 2024 e outros que já aconteceram estão voltando. A gente tem o Mário Góes, que é o diretor dessa companhia Paradoxos, que tá fazendo dez anos, que tem dez anos de atuação. Então a gente vai falar dessas facetas todas, depois de saber do moleque, do menino lá, de Remanso, né? Sim. Que brincava na rua, na terra. E que ainda hoje traz isso no gostar de sentar no chão, de ficar descalço. E aí eu vou começar pedindo pra você falar um pouco de alguns trabalhos que você dirigiu, inclusive musicais, que além de autor da dramaturgia ou diretor, você também atuou. Então eu queria que você falasse um pouco desse pedaço. Eu tenho me aventurado na direção há dez anos, que foi quando eu dirigi, quando eu fundei a companhia Paradoxos, eu dirigi meu primeiro trabalho profissionalmente. Esse trabalho teve visibilidade, foi indicado a prêmio aqui em São Paulo. Mas até então eu só dirigi porque era pra fundar a companhia. E aí fui pegando o gosto. Tinha feito uma direção muito lá atrás, em 2007, que também foi premiada. Tive sorte nas primeiras direções. E aí depois eu tenho dirigido muito. Eu dirijo bastante até. E gosto muito desse ofício também. Gosto muito de trabalhar os atores. E aí eu dirigi em 2016, ficou 16, 17, A Pequena Sereia. Um pouco antes da grande montagem da Broadway. Mas foi uma montagem muito feliz. Foi um musical muito bonito. Com um elenco onde descobriram grandes talentos que estão hoje nos grandes musicais, como a Ana Preto. Fui eu que a descobri, que veio de Curitiba. Uma história muito engraçada, que a gente tava procurando uma estandinha. Um estandinha, na verdade. Era um homem. E aí um menino de Curitiba mandou um vídeo. E a produtora me chamou. A gente tava assistindo. E aí esse menino mandou um vídeo com uma atriz. E aí a produtora... Eu falei, nossa, a menina é boa. Aí a produtora falou, não, Mário. Não foi ela que mandou o material. Foi o menino. Eu falei, não, o menino é ruim. Esquece ele. Eu falei, vai atrás dessa menina aqui, porque ela é minha protagonista. E ela veio. A Ana Preto, que fez agora na Família Adams, ela era só a estandinha da Marisa Hortes. Ela tá agora nos Trapalhões, ela tá indo nos grandes musicais. E a menina é um talento, assim. Ela é muito completa, estudou a vida inteira. E aí quando nós fizemos A Pequena Sereia, a Kiara Sasso, que é um grande nome do teatro musical aqui, pra gente, no Brasil inteiro, mas pra gente aqui muito forte. Ela foi a primeira dubladora oficial da Pequena Sereia quando a Disney lançou o filme, em 89. E ela foi assistir o espetáculo e ela terminou em lágrimas, assim. Ela fez questão de ir no camarim, conhecer aquela galera toda. Nós fomos muito felizes ali. Foi um musical que nós fomos muito felizes da Pequena Sereia. Então eu sempre tento soltar esse, assim, que foi um que teve muita história. Teve muita história. Bom, a gente falou agora há pouco em questão de prêmios, né? E você tem dois monólogos, os seus dois primeiros monólogos, eles foram super premiados, né? Aqui e fora, conta um pouquinho. Eu já montei três monólogos. Hoje eu circulo com dois. Teve um que eu comecei lá em 2006. Porque, assim, eu faço teatro há 25 anos. Eu comecei a escrever com oito e comecei teatro com nove anos. Comecei teatro na Bahia, numa cidade que até hoje não tem teatro e que eu tento levar teatro pra lá. Tanto que o ano passado eu levei um desses monólogos pra Bahia e fiz em um espaço totalmente alternativo pra galera da Roça, pra galera que nunca viu teatro, que não fazia ideia do que era teatro. E aí eu fiz um lá atrás, que era A Noite na Taverna de Soufieri, que eu ganhei um prêmio num festival de cenas curtas. E aí o meu grande marco, assim, é o Atrium Cárcere. Culpa? Que culpa? Existe culpa em querer desejar alguém? Que eu faço há nove anos. Fiz recentemente agora na Oswald de Andrade, dias 29 e 30 de março. E o Atrium é um grande filho. É um espetáculo que me enche de muito orgulho. Porque foi um espetáculo que foi criado pra comemorar 15 anos de carreira. E aí eu falei, poxa, preciso mostrar várias facetas de Mário, que faz teatro há tanto tempo, que tava aqui ainda não tão conhecido aqui no centro de São Paulo. E aí quem me dirigiu é o Eduardo Osório, eu fiquei dois meses procurando um texto. Fiquei lendo textos todo santo dia. Encontrei esse texto. Demorou um ano pra gente começar a ensaiar e quando começou foi. E aí eu fui chamado pra Cuba pra representar o Brasil. E um festival onde tem 26 países, 26 monólogos de acho que 16 países, se eu não me engano. E aí eu ganhei dois prêmios lá de melhor ator latino-americano. Com o Atrium. Com o Atrium Cassery. É um espetáculo que eu faço ele há quase nove anos, totalmente sem patrocínio. E eu sempre falo que enquanto eu tiver fôlego eu vou fazer. Quem já assistiu entende porque que eu falo do fôlego. Porque é uma peça que exige muito de mim como ator corporalmente. São 50 minutos de texto ininterruptos. É muito texto, tem muito físico. Mas é um padre enclausurado que foi abusado sexualmente pelo padrasto e se apaixona por esse abusador e questiona a Deus por que que é tão pecado amar outro homem. Então é uma peça que obviamente que eu não pego nenhum festival no Brasil. Justamente por bater... Por causa do tema, né? Exatamente. Nem patrocínio. Mas eu continuo fazendo ele na raça. Ah, sim. Mas essa é a grande arte do artista. É fazer, apesar de todas as dificuldades que às vezes aparecem no meio do caminho. A gente tem... Eu acho que o artista tem a alma rebelde por natureza. Então assim, o importante é não ficar quieto. Quem vai ver, quem vai assistir, quem vai poder... Quem vai ter acesso é outra história, né? Porque infelizmente tratou-se da temática religiosidade. Nossa, ainda mais do nosso país. Exatamente. E aí depois do átrio teve um outro monólogo, só pra gente encerrar, né? Esse quadro dos tantos monólogos, né? Mário e seus monólogos, que é o amor que sinto. Como está no alto de um prédio? Um prédio muito alto! E se olhar pra baixo, por que dá um frio na barriga? Pura adrenalina! Quando eu vim pra cá, pro centro de São Paulo, eu conheci um grande diretor de teatro, mas ele não me conhecia ainda, que é Elias Andreato, que é um dos maiores nomes da cena teatral até hoje. Diretor da Marília Pera, Maria Bethânia, Marília Gabriela, enfim. Um grande homem de teatro. E no dia teve um bate-papo com ele e a atriz. Eu fiquei encantado com o trabalho dele. Comecei tudo o que ele fazia, aí eu comecei a acompanhar, a seguir. E fiquei durante dez anos acompanhando o trabalho dele, querendo trabalhar com ele um dia, né? Nessa esperança, nessa expectativa. E aí em 2021, no pós-pandemia ainda, quando a gente começou a sair, os trabalhos externos começaram a voltar, eu fui chamado na Bahia, não na minha cidade, uma outra cidade, pra dirigir um filme que eu roteirizei. Porque é uma cidade muito pequena, não tinha diretor, que chama Bartolomeu e Benedito Descangados. E aí eu fui. E aí era pra levar um espetáculo. O Atrium eu não podia levar, justamente por essa questão. Eu entendo também, a gente também tem que saber entender que são assuntos que precisam ser ditos, tem vários assuntos que precisam ser ditos, mas o artista também tem que saber como abordar esses assuntos e entender que é diferente eu fazer um espetáculo aqui em São Paulo pra todo mundo que tem todo acesso, e quando eu vou pro sertãozão, onde a pessoa tem malemar o grau de escolaridade básico. e querer chegar com as minhas verdades ou com o que o mundo diz ou com toda a mudança do mundo de uma forma drástica e como se fosse uma voadora, sabe, na pessoa. A gente tem que tomar muito cuidado com essa delicadeza enquanto artista. E aí eu levei um outro espetáculo que eu já tava querendo fazer durante a pandemia, que é o Amor que Sinto, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que é um outro espetáculo belíssimo. É o oposto do Atrium. É pura poesia, são cartas de amor. E aí liguei pro Elias Andreato, e aí ele falou, vamos tomar um café. E aí tomamos um café. E que café foi esse? E ele me dirigiu. E ele falou, manda o texto. Já já a gente vai falar um pouquinho mais dele, porque eu sei que é um espetáculo que você tá aí retomando já já. Sim, circulando, exato. E aí eu queria, antes disso, eu queria falar um pouco do Noite na Taverna. Sim, Noite na Taverna foi o meu primeiro monólogo que eu fiz em 2007. 6, 7, né? Que também foi premiado. Sim, foi premiado, que foi lá no Festival de Cenas Curtas. Lá no ABC, inclusive. Porque, assim, eu comecei a minha carreira lá na Bahia, numa cidade muito pequenininha, que até hoje não tem teatro, como eu já falei. E aí quando eu vim pra ABC, voltei pra ABC, eu entrei pra uma companhia do diretor Assis Santos. E aí eu sempre digo que foi a minha maior base enquanto teatro, porque eu fiquei 12 anos nessa companhia, entre 10 e 12 anos, porque os últimos dois eu fiquei já indo e voltando. E aí também não tinha teatro nessa cidade, era Rio Grande da Serra. E aí nós fundamos um teatro. Nós brigamos por esse teatro. Nós fomos na Câmara Municipal, aquela coisa de cartaz revolucionária dos artistas. A gente pensa que tá tão distante, mas nas cidades pequenas isso é muito presente ainda, essa revolução dos artistas. Exatamente, aqui do lado. E aí nós conseguimos um teatro. E eu fui o protagonista da peça que inaugurou esse teatro. O primeiro teatro da cidade de Rio Grande da Serra, o Teatro Manacá. Enfim, aí fiquei vivendo teatro, com essa companhia, no teatro mesmo, no espaço. E eu morava na rua, de cima do teatro. Então eu tava no teatro todo santo dia. E aí ali eu dirigia, atuava, ainda escrevia muito pouco, mas eu tava fazendo figurino, eu tava fazendo sonoplastia. Então assim, a minha grande escola prática foi nessa companhia. E aprendi muito com a CIS. E aí teve um período que eu precisava, tava meio ausente já, com outros trabalhos, e aí ele trouxe o Noite na Taverna. E aí eu fiz, achei incrível, difícil. Foi um espetáculo que exigiu muito de mim ali, como adolescente, bem jovem e adulto, mas aprendi muitas coisas, assim. Eu tenho muito forte na minha mente vários flashes, assim, de momentos da direção, de coisas que ele me falou e que eu uso até hoje. De técnicas, de caminhos na atuação. E aí eu fiz esse espetáculo e foi lindo, assim. Ganhei prêmio, né, de melhor ator. E nesse mesmo festival eu ganhei um prêmio de direção, minha primeira direção, de outros dois meninos da companhia. Bacana. E em que momento entra a Paradoxos? Aí depois, tá, fiquei de lá, vim pra cá pra me profissionalizar na parte mais técnica, tirar meu DRT e estudar aqui na capital, né? Como se diz. E aí eu cheguei aqui, tá, tirei meu DRT, aí foi quando a dança também entrou no meio do caminho com 18 anos, aí comecei jazz, fui pro clássico contemporâneo. E aí terminei, tava lá profissional com meu DRT, eu falei, tá, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida? Não conhecia absolutamente ninguém, ninguém aqui, não sei. Eu entrava e saia dos teatros sem saber quem era quem. E isso é muito engraçado hoje, quando eu vou assistir os espetáculos, tanto de gente que eu conheço. É muito bonito ver o tempo, né? E como as coisas, elas se constroem, se consolidam. E aí eu falei, bom, aí eu tinha um texto, que era Lola Pioneira, e eu falei, vou fazer esse texto, que eu fiquei cinco anos escrevendo. Foi a minha primeira dramaturgia teatral, forte mesmo. E aí eu conheci a Alexia Twister, uma artista, drag queen, que ganhou a PCA, inclusive agora. E aí eu conheci a Alexia por outro amigo, por outras questões, e aí a gente batendo um papo, a Alexia já tinha feito teatro e estava afastada do teatro. Falei, tem um texto. Vamos ler? Ela leu o texto, ela falou, vou fazer. E aí foi um processo de um ano, porque ela estava voltando para o teatro, então, era meio que aulas, com a montagem. E aí foi indicada a prêmio. Então, a companhia já nasceu sendo indicada a prêmio. Já nasceu premiada. A primeira dramaturgia, então foi um áfice. Daí eu não parei mais. A Alexia continua comigo, na Paradoxos, temos projetos futuros. Hoje ela está em outros grupos, eu na Paradoxos e outros grupos, mas sempre amigos. Que ano que é esse? 2013. São 10 anos de estrada do Paradoxos. São 10 anos e 10 espetáculos. Nesse contexto que você estava falando do surgimento da Paradoxos, você mencionou a palavra dramaturgia, que é uma das suas vertentes de trabalho. E antes da gente falar do teu texto, especificamente, eu queria que você contasse um pouco como é que anda o panorama da dramaturgia contemporânea. Qual é o teu olhar para isso? Olha, eu acho que acompanha muito o que eu acabei de falar. Existe hoje, eu também dou aula de teatro em escola profissionalizante. E eu tento sempre trazer para os alunos, esses futuros atores profissionais, uma ideia de que o teatro contemporâneo, eu acho que ele está com muito ódio. Eu acho que assim, a gente vive um período de ruptura, sim, vive um período que é importante, que nós estamos colhendo muitos frutos que foram plantados lá atrás, e estamos plantando sementinhas e semeando frutos para um futuro, sobre várias questões, sobre várias questões. Mas aí eu volto naquilo, que a gente tem que tomar cuidado, quando a militância e o ódio ultrapassa a arte, ultrapassa a poesia, ultrapassa a sensibilidade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí acaba vindo todo mundo com muita vontade de falar, mas sem saber o que está falando, ou só na vontade de falar para aparecer, para viralizar, para explodir. E não é assim, a gente não pode chegar e querer impor. Acho que a arte, ela tem esse trabalho da gente chegar, eu vou te apresentar algo, e aí ela vai continuar o trabalho com você. A minha arte, ela vai reverberar em você, ela vai continuar reverberando. Eu vou embora, a minha arte, ela vai continuar reverberando. E aí é isso que vai te dar a mudança. Agora eu não posso chegar aqui e querer que você mude completamente. E a dramaturgia tem ido por esse caminho também. Às vezes de muito ódio, de muita coisa. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas têm experimentado escrever, muitos grupos têm experienciado vivências de escrita, têm aumentado o número de monólogos, depois da pandemia, aumentou demais o número de monólogos, o que é muito interessante, mas também reflete a individualidade da sociedade. Então a dramaturgia, ela vai acompanhando o seu tempo. Então a gente só tem que tomar cuidado com isso, para não se perder e deixar a dramaturgia muito odiosa. Eu acho que isso é uma forma geral, a gente tem que ser muito cuidadoso em poder ter um discurso, de pôr esse discurso em prática, mas ter a ideia de como é que esse discurso reverbera, onde ele chega e como chega. Não é só o dizer, é como dizer. Exato. Mário, falando em dramaturgia, eu queria que você contasse um pouco deste produto seu aí, do livro, o Mar Sonoro. O meu primeiro livro, o meu primeiro livro. E Dica 100 Passagens, está em terceira edição, né? Pelo visto fez um bom sucesso, porque estamos na terceira edição. Sim, terceira edição. Mar Sonoro, um eco sem fim. É um conto de amor, uma história de amor, entre idas e vindas. Eu fiz uma turnê do amor que sim, pela Bahia em 2022, circulei todos os Sescs, e fui usando os caminhos por onde eu passei, para ir me alimentando dessa escrita. E aqui tem muito de mim. Aqui tem muito de mim. Aqui tem muito de histórias que eu escuto de amigos, de amigas. Tem ficção, tem verdade. Tem o mar, é o encontro do mar e a lua também. O tempo. E é pura poesia. E é uma história de amor. A gente volta naquilo que a gente falou, né? Que como a nossa infância reverbera. Eu falo muito de amor em todos os meus trabalhos. Muito de amor. Falo de... Dentro da Paradoxa, a gente fala de muitos questionamentos, já falamos sobre transexualidade, sobre HIV. Hoje estamos mais falando de etarismo, mas também já falamos sobre drag queens, sobre gays. Enfim, várias questões dentro da companhia, mas sempre falando do humano, mas sempre voltando para o lado do amor. Porque eu acho que o que mais falta no mundo é amor. Então, se as pessoas tiverem amor, o restante eu acho que vai se encaixando, né? Porque a partir do amor vai ter tudo. Tem empatia, tem o respeito, tem que adaptar, né? E aí, Marce Honora, Um Eco Sem Fim, é uma linda história de amor. E é interessante falar da questão do amor que a gente não está falando somente do amor romântico, né? Não é aquela coisa do ah, ela é a paixão do amor. É o amor pelo próximo, apesar dessa coisa chavão, cristã, amor ao próximo, mas é amor pelo outro. E com esse amor vem respeito, vem reconhecimento, né? Para a gente viver em sociedade, né? Exatamente. E aí o livro, ele vem com audiobook, aqui, na minha voz, inclusive. Então tem todo o livro. É, eu não sei se eu te falei, mas eu tenho prêmios de locução na Argentina. E eu não sei, e eu não vi. Porque eu já fiz radionovela, meu amor, eu já fiz radionovela, tá? Me respeite. E aí tem, assim, todo o livro na minha voz com o som do mar de fundo. Eu acho que isso é muito legal, mas eu sempre digo que são duas formas de ler o livro. Você pode ler e ter a sua impressão e depois ouvir com o som do mar, do vento, com uma trilha de fundo, que é bem interessante. Também vem com marcadores de páginas, com frases minhas, frases do texto, frases soltas, minhas de outros poemas, que eu vou lançar um livro de poesia em breve, sem muita pressa. E aí vem aqui falar dele. Vou vir aqui, com certeza. E esse daqui é seu. Ah, muito obrigado. Mar sonoro, um eco sem fim. E eu vou ler hoje à noite. É uma leitura fluida, é rapidinho, é um conto. Estou sem nada para ler. Na agenda, de pronto, já vou aproveitar para ler isso aqui. Muito obrigado. Ótimo. Agora, a gente não podia avançar, chegar ao final da entrevista sem falar do seu solo mais recente, que é esse com direção do Elifa, do Elias Andriado. Que é irmão do Elifa. E as pessoas confundem mesmo o nome. Mas o Elias, que dirige o teu monólogo... O Elias é um dos... Assim, na minha concepção, na minha visão, ele é o maior diretor que nós temos de teatro. E quando eu digo maior diretor, eu acho que não existe o melhor de nada. Às vezes você pode fazer melhor esse trabalho, eu posso fazer melhor aquele, mas o melhor... Mas, pra mim, o Elias, ele se destaca nesse lugar como melhor porque ele é muito completo, ele é um homem de teatro. Ele é um homem que respeita o ator, acima de tudo, respeita a nossa criação. E foi um encontro muito prazeroso, assim. Foi uma das minhas maiores realizações. Obviamente que eu amo fazer esse espetáculo porque esse espetáculo, Amor que Sinto, o texto é de um amigo meu, Egberto Mesquita. E assim, o Egberto, ele foi quem me abriu portas no começo da Paradoxas. Ele cuidava de um teatro, um instinto teatro do ator que existia aqui em São Paulo. E aí ele era quem cuidava da curadoria, foi quem abriu portas pra que eu pudesse fazer Lola Pioneira, que foi indicada a prêmio. E aí, dez anos depois, eu consigo pegar cartas de amor dele, porque ele teve um grande amor nos anos 90. E aí, esse amor terminou. E ele ficou durante cinco anos escrevendo cartas, mas nunca entregou. E essas cartas estão no espetáculo. Os espetáculos são essas cartas reais. Então o espetáculo é... São essas cartas. Não posso dizer se é um reencontro. Ora é um reencontro, ora é um acerto de contas, ora parece que a pessoa está ali, ora parece que não. E é pura poesia, na linguagem do Elias Andreato, pra quem conhece. É um grande artista da poesia, da palavra. E soube me dirigir de uma forma majestosa, com delicadeza, simplicidade. Somos eu, uma poltrona e as minhas cartas em cena. Apenas isso. Figurinos da Rosângela Ribeiro, que é uma das maiores figurinistas, que foi braço direito do Antunes Filho durante 10 anos. Uma mulher incrível que fez um figurino belíssimo. Quem assiste sempre comenta. E é um espetáculo que o Elias conseguiu trazer o Mário... Mário, descalço, da Roça. Ele conseguiu trazer o Mário Góes, que tem técnica, que tem experiência como ator. Conseguiu trazer o Mário bailarino. Então tem muitos movimentos de dança que eles começam, mas nunca concretizam. Então tem horas que parece que o espetáculo é uma dança entre esses personagens. Trouxe o Mário ator, da força que as pessoas já conhecem. Enfim, e conseguiu extrair de mim um outro Mário ator. Eu me emociono, porque o Elias, eu fiquei durante 10 anos querendo trabalhar com ele. E aí quando você consegue um monólogo, que é um trabalho tão solitário, que fica só você e o diretor na sala de ensaio. Falando sobre a peça, obviamente, mas a gente cria um elo. Porque ali a gente fala da nossa vida, fala da gente, fala... Enfim... É quase beira a uma terapia, né? É. E o Elias é uma coisa assim de outro mundo. Eu sou muito feliz por esse encontro. É uma coisa que eu levo com muito carinho. Inclusive, a única camisa que eu uso em cena, tem o figurino que foi feito, mas tem uma camisa que ele me deu, que era dele pessoal, e que eu uso em cena. E que eu não dou, não vendo, não faço nada e tomo todo cuidado do mundo. porque tem uma simbologia pra mim, que é o teatro sendo passado entre gerações. E ele é o que eu entendo de teatro. Ele é o teatro que eu acredito. E esse espetáculo, ele tá voltando em cartaz agora em abril, né? Tá, ele tá voltando agora, eu tô circulando. Eu fiz ele o ano passado, eu fiz, acho que duas temporadas dele de dois, três meses, e aí eu fiz, também circulei todos os Sescs da Bahia, fiz ele também, passei com ele por cidades pequenas dos interiores baianos, e agora eu começo a circular pelas casas de culturas. E faço também alguns centros de repouso para a terceira idade, que é um caminho que a companhia tem começado a investigar e a trabalhar pro novo espetáculo que deve chegar entre esse ano o ano que vem, que somos eu, Selma Luquezzi em cena. Que são os novos projetos da companhia. É, somos eu, Selma Luquezzi em cena, direção do Kleber Montanheiro, grande Kleber Montanheiro, amigo, parceiro. E aí o amor que sinto, ele começa a circular. E aí eu faço dia 18 de abril, dia 18 de abril na Casa de Cultura de Santo Amaro, de graça. Só chegar às sete e meia da noite. E as pessoas que não puderem ir nessa data, como é que elas ficam sabendo das outras datas? Aí depois a gente vai divulgando, porque aí ela... No teu Instagram. Exatamente. Tudo pelo meu Instagram, Maribóis 9 ou a companhia Cia Paradoxos. Cia Paradoxos. E tem outros espetáculos chegando também que a gente vai divulgando lá, senão a gente já fica aqui falando de peça, 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 até amanhã. Pois é, não, e também a gente tem que guardar um pouquinho pra uma próxima visita e ele trazer novidades. Então vocês ficam xeretando lá. Agora não fala mais xeretar, dando spoiler, né? Spoiler lá nos Instagrams. Vale a pena, porque é tão bonito. E é uma delícia fazer. É uma delícia fazer esse espetáculo. O Amor Que Sinta é um encontro meu com Elias Andreato, maior nome do teatro brasileiro pra mim. A Luz é do Kleber Montanheiro, outro gigante do teatro que eu tenho um prazer de trabalhar e uma alegria com figurinos da Rosângela Ribeiro. Assim, não tem pra onde fugir. É uma coisa linda. É uma coisa linda. Mário, é um prazer imenso conversar contigo. Eu queria agradecer a tua generosidade, a tua disponibilidade de vir aqui bater esse papo, porque eu falei, convida o Mário, mas eu nem achei que você ia ter agenda tão de imediato. mas foi bacana porque teve. E espero que a gente venha outras vezes trazer aqui novidades da companhia, novidades suas, particulares, um novo livro e vai dando notícia pra gente. Foi um prazer enorme esse papo, viu? Obrigadão. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Sucesso pra vocês. Obrigado pra nós. E essa foi mais uma entrevista do canal Entre Meios. E já que você tá aí, eu quero te convidar pra se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber notificações em primeira mão, curtir e comentar. Toda quarta-feira, 19 horas, uma personalidade nova, uma entrevista nova, um papo leve, informal, e por que não, divertido. Vem com a gente.